Agradecer a Deus por sua vida é pouco para demonstrar o carinho e admiração que temos pelo Senhor. A história da nossa igreja e da cidade de Governador Valadares se divide facilmente em duas, antes e depois do pastor Flamarion Rolando. Homem temente a Deus, forte e amoroso, capaz de movimentar céus e terra para propagar o Evangelho e levar a Palavra de Deus cada vez mais longe. É impossível conhecê-lo e não admirar a sua coragem, determinação, foco e fé. Mesmo diante de grandes desafios, o Senhor sempre se manteve firme, um líder nato, um marido exemplar, um pai presente. Como somos gratos a Deus por tê-lo em nossas vidas. Olá, olá meu amigo e irmão Flamarion, que Deus multiplique seus anos com toda sorte de bênçãos, que você continue a ser instrumento de Deus para o reino e que a mão do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Parabéns! Olá meu amigo Flamarion, eu também estou passando por aqui para desejar a você um feliz aniversário, você é uma pessoa muito especial para todos nós. Fica aqui o meu abraço irmão, muitos anos de vida, que Deus continue abençoando as obras de suas mãos, a sua casa e a sua família. Meus parabéns amigão, um grande abraço! Não posso perder essa oportunidade de dar um abração para você, te parabenizar pelo seu aniversário e falar, olha, eu sou seu fã, você é campeão. Flamarion, Deus abençoe, parabéns para você e parabéns para todos os irmãos da sua igreja, para toda a minha igreja também. Deus abençoe! Gente querida, eu sou o pastor Javes Alencar e com muita alegria participo deste momento, deste dia tão especial para homenagear o meu amigo pastor Flamarion. Eu estava agora aqui pensando e lembrando como eu conheci o Flamarion, né? Eu já conheci a pastora Tati, aí ela falou que estava namorando um rapaz que era goleiro do Cruzeiro. E eu fiquei na expectativa e fui conhecer o goleiro do Cruzeiro. E fiquei olhando para cima, procurando. De repente veio o Zaqueuzinho baixinho. Falei, mas esse aí é goleiro do Cruzeiro, não é possível. E depois que eu conheci, eu me surpreendi. Grande goleiro, até hoje pega muito. Já tivemos vários jogos juntos, é? Surpreendeu em todos os sentidos. Flamarion, você é demais, meu amigo. É, eu fico honrado, tenho uma alegria muito grande em tê-lo como amigo. Você sabe, a nossa turma toda, se a gente faz um evento e você não está presente, parece que o evento está vazio. Você é demais, a gente admira demais todos os seus dons, talentos. Amém? Tenho certeza que a pastora Tati louva a Deus por tê-lo como marido. João Vitor e Manu louvam a Deus por tê-lo como pai. Esta igreja, louva a Deus por tê-lo como pastor. Meu filho, meu amigo verdadeiro, pastor Flamarion, estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Você sabe que Deus te levantou para ser benção na minha vida e na vida de milhares de pessoas aí em Valadares, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Você é trigo da melhor qualidade, é mais do que vencedor. Quero que Deus te dê muita saúde e força para você continuar sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Feliz aniversário, meu amigo. Feliz aniversário, pastor Flamarion. Que Deus continue te ungindo com sabedoria, alegria e nos permita compartilhar durante muitos anos esta data. Parabéns e muito obrigado. São votos da sua família, de toda a igreja do Evangelho Quadrangular, pastores e membros. Parabéns, pastor!